A Guarda Civil deteve no aeroporto de Barcelona uma marroquina, residente da Espanha, que pretendia viajar à Síria para se unir ao Estado Islâmico, de acordo com o Ministério do Interior. Sobre ela pesava uma ordem internacional de prisão ditada pelo Tribunal Superior. Ela havia abandonado Barcelona em dezembro e levou consigo o filho de três anos, de nacionalidade espanhola, e cujo desaparecimento foi denunciado pelo pai, que também mora na Espanha. O menor foi entregue ao pai em segurança. Anteriormente a sua chegada a Barcelona, ela havia sido interceptada na Turquia, quando pretendia entrar de forma clandestina à Síria, com a suposta intenção de se unir ao grupo terrorista. Segundo a investigação dos serviços de informação, a mulher pode ter realizado trabalhos para recrutar e enviar mulheres simpatizantes da causa, residentes da Europa e do Marrocos.